Ju, inicia o seu vídeo falando em espanhol Oi, oi, pessoal, tudo bem com você? Gente, eu falei pessoal, calma Como é pessoa assim em espanhol? Olá, olá, pessoal, tudo bem com você? Menina, tu que mandou essa pergunta aí, eu adorei, tá bom? Eu adorei Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vim responder várias perguntinhas de vocês aqui Esse é o primeiro Ju Responde do canal Então já baixa aí teu dedinho, deixa logo o like e se inscreve logo no canal que é muito importante, né não? Galera, eu selecionei essas perguntas lá do meu Instagram Se você não me segue no meu Instagram, se eu fosse você, eu corria pra seguir, entendeu? Que é de lá que eu peço as perguntinhas e você pode aparecer aqui nesse vídeo, tá bom? Vamos parar de enrolar e bora pro vídeo Qual o seu problema? Não entendi, foi nada A primeira pergunta é da Amari Souza Eu vou deixar aqui Quando você conheceu o Gui, você pensou o que dele? Tipo, ai meu Deus, o homem da minha vida Negativo Amari, eu não pensei isso Eu não pensei nisso Eu conheci o Guilherme lá no Ceará, a gente conheceu Tipo assim, eu tava ajeitando ele pra ficar com a minha amiga Ele foi um negócio muito de Deus, entendeu? Ele ia ficar com a minha amiga Ele chegou pra cumprimentar a menina Cumprimentou a Lourinha Cumprimentou a Ruivinha Quando foi cumprimentar a Morena A Morena saiu Gente, ele chegou pra falar comigo Pra me dar um beijar aqui, um beijar aqui Ou talvez um aqui É a boca que você não estava lá Você não estava lá Gente, eu peguei isso aí Eu falei, eu não quero papo com esse menino Vocês viram, né? Como é que é a vida O menino que eu não queria papo Hoje mora comigo Mas enfim, gente Resumindo, foi mais ou menos isso aí Bora para a próxima Segunda pergunta é da Pamela Pamela V Santos S Calma, calma, calma É boa em aconselhar as suas amigas? Menina, eu sou o melhor tipo de amiga A menina mandou áudio Juliana, ele me traiu Ele falou pra todo mundo que eu não Vá, vá, vá Que eu não sou nada, entendeu? Eu vou lá e falo assim, ó É o seguinte É foda Mentira, gente Eu boto mó textão Para de ser trouxa, seu idiota Eu tô aqui A menina manda mensagem Meia noite Eu respondo O que foi dessa vez? Ele te traiu de novo Tipo, se a pessoa manda mensagem pra mim Três horas da manhã Uma hora da tarde Eu vou responder sempre Com os meus conselhos Diariamente Próxima pergunta é da Karen Underline Valente Ela é valente Aí tem outro Underline Mulher O que tu faz pra tuas madeixas Ser tão lindas? Mulher, tem um vídeo aqui no canal Eu explicando tudo Como eu finalizo meu cabelo Como eu lavo Como eu faço tudo Então eu vou deixar aqui embaixo Tá bom? Se você quiser laver Como é que eu cuido dessa juba aqui Que dá um trabalho da desgrama Vai laver, tá bom? A próxima pergunta é da Tati Underline Santos Underline S.L.Z Ela botou Ju, como ensina Como fazer o quadradinho perfeito? Eu não entendi a pergunta Mas eu acho que é Como que faz o quadradinho perfeito? Também tem vídeo aqui no canal Mas Calma mulher Não vai pular o vídeo Mas Eu vou ensinar Aqui ao vivo agora A cores e o mundo Eu vou ensinar de novo pra vocês Como fazer A desgrama do quadradinho Tá bom? Ou se você não sabe Você já vai logo Eu volto no vídeo Se não aprendeu Volto de novo Se não aprendeu Então esse é o momento Pra você aí de casa Aprender a fazer O quadradinho Vem comigo Eu vim bem pra cá A mulher tá Tu vê como é que faz o negócio Tá aqui, né? Tu tá parada aqui Tu vai empinar Teu joelho vai quebrar um lado Empinou Quebrou Depois joga pra frente Quebra o outro lado Pra trás Quebra um lado Pra frente Quebra o outro lado Pra trás Quebra um lado Pra frente Quebra o outro lado Vou fazer de lado Pra vocês verem Como é que fica O corpinho Tá bom? Bora lá Empinei Quebrei um lado Aí tu quebra a perna Tá bom? Bora pra próxima pergunta A próxima pergunta É de Stephanie Nascimento Você tá namorando Ou ficando com alguém Não teve casamento Não teve isso Mas eu moro com uma pessoa Então eu sou casada Entendeu? Eu moro com o Guilherme Eu namoro com o Guilherme Ele é meu eterno namorado E Joyce foi casada Com o Guilherme Guilherme Próxima pergunta galera É da Anali Underline PR Se você tivesse Só três alternativas Uma Deixar o Guilherme E não morrer Meu Deus Anali Segunda pergunta Morrer por causa Do Guilherme Terceira pergunta É essa Fazer tratamento E ficar boa Por três dias E morrer Gente Anali Eu prefiro ficar viva Sorrindo a todo O Guilherme Anali Deixa eu mijar em paz Não é o nome dela não É a Anali Anali eu não quero saber Eu não quero morrer Por favor Eu não escolho Minha uma das três Eu tô nervosa Esse negócio de morrer Eu fico com medo de morrer Ai Anali Meu coração Agora foi lá na lua Próxima pergunta É da Gabi Underline Benícius Me passa teu átice 0304 925 32 82 24 Quero ver se decorou Meu átice Próxima pergunta É da Ellen Underline Soares 8 Já veio pra São Paulo Não Mas Ellen Me convida Que eu vou pra sua casa Lá em São Paulo Olha cachorro Para de comer minhas canelas É seca Mais dói Para Próxima pergunta É da Mari Underline Silva 10 Com quantos anos Você virou mocinha Gente Todo mundo A minha volta Já tinha sangrado Pelo pipi Menos eu Era tão ruim Tipo as meninas Ai Tenho que comprar Meu absorvente Com abas ou sem abas Tô em dúvida E eu Que porra é absorvente Na minha Pé Que eu só saí mijo Não saí nada Foi lá por 16 Mulher Eu já tava bem velhinha Tá 16 Foi 16 Foi 16 anos Eu tava bem velhinha Tipo as meninas Tô de 13 anos Ai Tô menstruada Não posso Abaixar Não posso Rebolar E eu Gente O que O que que tá acontecendo aqui Eu posso fazer tudo Próxima pergunta É da Luisa Paulino Ju Faz uma batalha de rima Com o Gui Vou mandando a minha rima Se liga pessoal Ô Guilherme Vem aqui Bambi discolachar Em rede nacional Uma Duas Meia E Tantãs Tantã Tantã Vou mandando a minha rima Se liga então Enquanto eu danço Me rebola até o chão Tu Vai ficar me olhando Me babando Seu vacilão Não não É Vamos dar moral Se liga na minha rima Escuta por favor Cala sua boca Baco de cocô Vou mandando a minha rima Essa é pra tu Esse cachorro É mais cheiroso Do que tu Carai Cusão Pode falar que eu sou muito boa na rima Eu fico mandando várias rimas lá no Instagram Inclusive se você não me segue Você está perdendo um bom tempo Me segue lá no Instagram Ajoaraújo Fica uma merda essa rima Próxima pergunta é da Daniel Beatriz Qual o seu signo? Meu signo é Ares O descendente O dissidente O ajudente Eu não sei qual é mulher Mas o meu signo é Ares Se você entende desse negócio aí de Ascendente Esse negócio Bota aí embaixo mulher Qual é meu acidente Que eu estou perdido desse negócio Mas meu signo é Ares Próxima pergunta é da Gabriela Letícia 4 Você é virgem? Ares mulher Acabei de falar Eu sou a Ares Você insiste nisso? Ariana Juliana Ariana Próxima pergunta é da Camille Soares Ela perguntou Ju, o que você gosta de fazer Quando não tem nada pra fazer? Além disso, né Que eu amo fazer Eu amo também ficar brincando De adedonha com o Guilherme Tipo Adedonha Beatriz Beatriz Bonita Bilionária Próxima pergunta é da Maria Underline Clara Underline 202 Gente, é porque não dá pra ver o resto Do final da pergunta Do nome da pessoa Ela botou Ju, pretende cortar o seu cabelo? Ah sim, eu não pretendo cortar meu cabelo aqui Deixar ele desse tamanho Mas gente, eu vi uma foto minha Meu cabelo tá muito quebrado Nas pontas Nas pontas Inclusive Eu vou cortar Agora Vem comigo cortar meu cabelo Vou cortar só dois dedinhos Não é esses dois É dois daqui, tá bom? Não vai doer nada Eu espero Eu espero que não doa nada Oi, você Qual o forte que você quer? Um beijo misturado com o mix Bora Para, Guilherme Tô nervosa Vai Calma, Guilherme Eu tô nervosa Para, Guilherme Eu tô careca Olha aqui no chão, gente É do mesmo tamanho Mas, ai, deu pra sentir uma diferença Sabia? Deu Ai, legal Ih, caraca Olha o tanto de cabelo Ah não, fez só um pouquinho Caraca Guilherme Mas é assim mesmo, não é? Não Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Respondendo vocês A gente, tipo, sendo o quê? Mais íntimos, entendeu? Tendo aquela intimidade Que a gente sempre teve Entendeu? Não esquece de deixar o gostei Que é muito importante, tá bom? E vamos chegar logo em 500 mil inscritos Meio milhão Vamos chegar logo, então Já se inscreve logo no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Beijo na família Tchau Obrigado.